Vamos começar o Pânico de hoje, quero agradecer os humoristas que tiveram com a gente assistindo as coisas da televisão essa semana O Tortorelli, o Alex Paim, Bruno Mota, o Márcio Donato, o Thiago Carvalho Vamos agora no Dá No Lar, roda lá! Vamos lá! Agora a gente vai dar uma passadinha lá na redação do Jornal Hoje, quem tá lá linda! Olha só! Vamos saber os destaques do Jornal Hoje com a Maria Júlia Coutinho Maravilhosa você apresentando o Jornal, estou muito feliz, parabéns! Primeiro deixa o dar as boas-vindas pra você, parabéns agora desse lado da bancada, boa sorte, toda sorte do mundo Todo mundo falso, dando as boas-vindas O Maju tá fazendo sucesso, tá todo mundo dando pedrada ali pra ver se acerta A Ana Paula, que nos acompanha aqui, me autoriza a cumprimentá-la pela sua estreia como substituta dos colegas Sandra Nemberg e Varisto Costa da bancada do Jornal Hoje aconteceu no último sábado o sucesso, Maju causando, arrasando nas redes sociais, parabéns! Ei, Boni, vai, atira pra qualquer lado, o tiozão tá só na metralhadora, hein? Mas já se for Faustão puxando o saco dela, vai ser o dia inteiro na programação O Faustão insiste com isso aí, vai tá sem pauta, hein, Faustão? Futebol sem bola O cara mirou na Adriana Calcanho, o outro acertou o Serguei, né? Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe Do nada solta o som, aí sim Eu culto as horas pra poder te ver Tem um urso, no meio da dança Imagina o calor que esse modelo tá passando O Gê Heriberto Leão, o pai do João O que que é isso? Heriberto Leão, no caso aí, leoa, né? Eu queria que eu te pedi uma coisa Eu queria que você falasse viado Quê? Viado? Viado Você quer que eu fale viado? Viado Vou pensar, pode? Não, ele não quer isso Ele só quer que você fale viado É só isso Por isso que eu pedi pra você falar viado Viado Fácil, viado Falei Então, mas que eu não sou uma pessoa de falar muitas palavras assim Você acha que ela não solta uns p*** aí em casa? Eu vou falar agora da maneira correta Viado É verdade que se passar esperma no rosto, tira as espinhas É por isso que ela não tem espinha, né? Tá funcionando E por que não foi industrializado isso ainda, né? Pelo jeito que eu tô e abriu uma p*** na empresa É um bom passador de cabelo O esperma? É verdade Como é? Deve ser um gel do cacete mesmo, né? Não, eu não testei, mas eu conheço uma amiga que testou A amiga que não cola A amiga que testou Daqui a pouco ela vai falar que é bom pra garganta Quando ela olhou, o cabelo tava com topete Ela falou, olha que legal Inclusive por esse penteado dela aí Eu não sei não, deve ter usado o produto É, Vanessa, gruda na cabeça assim Diferente das tuas músicas Mãe, muito obrigado por vocês terem vindo de lá aqui Olha quem que é A nossa rainha Ana Maria Braga Eu queria convidá-los para ir comer bolo de cebola Bolo de cebola, que coisa deliciola Hummm, bolinho de cebola com molinho de bife a casal com fritos Se uma cebola assistir Ana Maria Braga, ela chora Olha, hoje é dia de feriado, dia de finasa e tudo mais Isso é prova de que depois que você passa dos 60, você fica doido Você vê, ela tá influenciada pela Sônia Abrão, né? Ela tá mais nem aí, gente Perdemos a Ana Maria Braga A nossa Sônia, perdemos a Ana Maria Braga Nossa primeira página de hoje vai ser em relação aos boatos de morte Do cantor, do sambista, a Lindo Cruz É lógico que é óbvio de morte, né? Sônia Abrão, se não, você não fala de morte, não é teu programa Ah, isso não é um programa, é obituário Realmente foi um erro, realmente a informação não era essa Ela fica com uma pena quando não morre Eu prefiro aguentar todas as consequências de um erro Desde que a pessoa que é o alvo da notícia esteja bem Sônia Abrão é tão apressada para os caras morrerem Que ela dá a notícia dos caras morrerem antes E foi exatamente isso que aconteceu, graças a Deus Se não morre ninguém, não tem programa, filha Ah, cara, eu vou tirar dessa mulher, cara Já tô me sentindo mal, cara O repórter Paulo Mário Martins está no cemitério de São João Batista Tirei da Sônia Abrão, já vai ter mais morte O avarejo do jornalista Jorge Bastos Moreno morreu por volta de uma hora da manhã É, Sônia Abrão, Sônia Abrão, hein Mas morreu antes mesmo de ser enterrado Caraca, morreu antes mesmo de ser enterrado Quem que é enterrado vivo? Só o Felipe Porte Vai, caralho Fecha, fecha Boa, boa, boa Já deu, já deu Quais as vogais do alfabeto? A, B, C, D Que isso, véi As vogais, ô mula Mas ela nem ouviu a pergunta, ela tá assim, hein A, B, C, D Qual o nome do oceano que banha a costa do Brasil? Tietê, Tietê Paraguai Ah, Paraguai, tu é burra, moça É Atlântica, é o oceano Não é onde você compra teus relógios Oceano Tem vários oceanos Água salgada Não é o vazio Ah, mas também é pedido demais também Se ela fosse inteligente mesmo, ela não tava no programa do Ratinho Oceano 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 Atlântico Argentino Oceano argentino é aquele mar de argentino que tem uma conta assim de Florianópolis, Rio de Janeiro, nas férias, sabe? Aquilo é o oceano argentino Oceano Atlântico Essa plateia do Ratinho é da onde? É o pessoal que foi reprovado no teste pra ser plateia do Esquenta Que isso? Ela não tem essa entrada, eu não tinha visto Ainda bem que essa hora eu tô dormindo Fátima descobriu o filtro dos dois Snapchats Olha lá, ficou falando que o programa da Fátima Bernardes é programa de comunista Ah, vai pra Cuba, não sei o que, ela foi Nossa, meu Deus do céu Eu nasci pra ver o Carpinejar dançando salsa O vestido dela assim, num pre-choque do lado de casa, tem um vestido igual um sensei O nome disso daí é a esquentização do encontro Pense com a gente, você de casa também Temos apenas cinco minutos deste vídeo Que energético que essa mulher tá tomando Depois que ela se parou do Bonner também, ó Ela não tá mais nem com nada Começa agora o programa sensacional Com Daniela Albuquerque Esse é o famoso programa da mulher do dono Mas que coreografia boa, hein? Tá todo mundo, ó, na sincronia Os caras ensaiaram no trem, velho Cada um vai pra um lado Aí aparece ela Ela tá meio Michael Jackson, não tá não? O pessoal destaca muito que a coreografia é ruim Mas eu acho que a gente tem que destacar também a péssima qualidade da banda Você vê como o meu auditório está super infeliz de estar ali, né? Dançando, se envolvendo mesmo Eu já fui em velório mais animado que esse auditório aí, ó A única pessoa que tá feliz é a apresentadora Esse é o negócio que eu fico chateado Quando eu vejo meus boletos das contas atrasadas pra pagar Eu penso Tem gente ganhando pra fazer isso daí Depois de tanta bobaixa que eu vou fazer Eu vou desligar e vou dormir, velho Pelo amor de Deus, ó Onde que vai parar a nossa televisão, velho? Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou...